Queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã Isabel Ferreira, ótima madrugada para todos vocês. Os relógios marcam agora às três horas da manhã e é o momento da nossa oração Encontro com Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que, quem sabe, chegou aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus nosso Pai te honre. Que você seja uma pessoa completamente marcada pelo poder de Deus. Nós estamos nesse propósito para nos tornar pessoas diferentes, pessoas melhores para a nossa família, pessoas melhores para quem está ao nosso redor, aprendendo de Cristo e vivendo como Cristo quer que vivamos. Fecha os teus olhos, ore comigo neste momento de oração, porque eu creio que Deus há de te alcançar neste momento. Senhor meu Deus maravilhoso e eterno Pai. Ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de graça. Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão. Senhor, eu rendo louvores ao teu nome, porque o Senhor é magnífico. O Senhor é grande, poderoso, tremendo e forte. Não há Deus semelhante ao Senhor, não há Senhor semelhante a ti. O Senhor está acima de tudo e o Senhor está acima de todos. Meu Deus, perdoe neste momento os meus pecados, perdoe neste momento as minhas falhas, perdoe neste momento as minhas dívidas, os meus pensamentos, as minhas palavras. Perdoe neste momento, Pai, tudo que eu tenho falado, que eu tenho pensado, que eu tenho praticado. Perdoe neste momento as minhas obras, os meus gestos. Perdoe aquilo que eu pronunciei, eu falei, eu pensei. Aquilo que eu acabei falando, ou que este irmão, que esta irmã acabou praticando, meu Pai. Que não foi bom, que não foi agradável, que não foi reto. Perdoe-nos neste momento segundo a sua graça. Perdoe-nos neste momento segundo a sua misericórdia. Meu Deus, nós precisamos de ti. Nós necessitamos, meu Pai, de aprender do Senhor. A tua palavra diz, prossigamos em aprender o Senhor. Aprender do Senhor. Meu Pai, nós precisamos ser mais íntegros, mais sinceros. Precisamos ser mais retos. Precisamos ser mais corajosos. Precisamos ser mais animados. Precisamos ser mais, Senhor, cuidadosos. Senhor, são tantas coisas que em nós, meu Pai, é impossível a não ser pela sua graça. A não ser aprendendo do Senhor. Porque Paulo disse, o que aprendi do Senhor, foi o que também vos ensinei. Meu Deus, nós queremos aprender de ti para ensinar aos outros. Pois a tua palavra diz, e de fazer discípulos a toda criatura. A tua palavra diz, meu Pai, que nós temos que fazer discípulos, meu Deus. Nós temos que fazer discípulos para a glória do teu nome. Nós temos que fazer discípulos, meu Deus, ensinando a guardar a sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir esta função com integridade. Ajuda-nos a cumprir, meu Deus, esta função, meu Deus, com o coração transformado. Porque como vamos transformar se não somos transformados? Como vamos amar se não aprendemos, meu Deus, o que é o amor? Ajuda-nos, ó Pai. É por isso que nesta madrugada nós oramos ao Senhor. Nós clamamos a ti, Senhor. Buscando pelo teu espírito, buscando pela tua presença. Buscando pela tua graça, o teu favor. Buscando, Senhor, a tua misericórdia, a tua compaixão. Meu Deus, há um desejo na nossa alma muito grande. E esse desejo, meu Pai, é de parecer com o Senhor. O Senhor disse, olhai para mim, todos vós, os moradores da terra. Sede santo, porque eu sou santo. Senhor, ajuda nós nos santificarmos. Santificarmos, separarmos do pecado. A tua palavra diz, então outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e entre o ímpio. Senhor, nós queremos viver essa diferença. A diferença entre aqueles que abandonaram o pecado. Diferença daqueles que abandonaram a sua vã maneira de viver. E dizem como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, brilha em nossas vidas. Senhor, opere em nossas vidas. Nós temos uma necessidade extrema, meu Pai. Nós temos um anseio muito grande. Senhor, que é conhecer e fazer o Senhor conhecido. Mas para isso, muda as nossas vidas. Para isso, mude a nossa história, meu Pai. Senhor, arranque de nós toda a ação do velho homem. Porque sabemos que se ressuscitamos com o Senhor. As coisas velhas passaram. E esse que tudo se fez novo. Meu Deus, nós queremos viver um tempo de santidade. Um tempo, meu Deus, de temor. Viver até que o Senhor venha nas nuvens e arrebata o seu povo. Meu Deus, venha nos ajudar, meu Pai. Arranque de nós toda a vaidade pecaminosa. Aquela que nos faz sentir soberbos. Aquelas que nos fazem sentir melhores do que as pessoas. Arranque de nós toda a vaidade, Senhor. Que nos faz ser orgulhosos. Que nos faz ser mentirosos. Senhor, toda a vaidade. Que nos faz achar que somos melhor do que alguém. Meu Deus, purifica o nosso coração. O Senhor diz, aprendei de mim porque sou manso e sou humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Eu estou aqui na tua presença, meu Pai. Eu quero aprender mais e mais de ti. Eu quero aprender mais da sua palavra, mais do seu querer. Purifica as nossas vidas com o teu sangue. Purifica a nossa mente com o teu sangue. Purifica, ó Pai, o nosso coração com o teu sangue. Um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Nessa madrugada, quantas pessoas estão orando conosco, meu Pai. Pessoas que querem viver uma experiência incrível. Senhor, de ser tocado pelo teu Espírito. Uma experiência de ser mudado, Senhor, pela tua graça. Uma experiência, meu Pai, de ser mudado pelo teu Espírito. Muda, Senhor, a nossa vida. Arranque de nós toda a vaidade, toda a soberba. Arranque de nós todo o orgulho. Arranque de nós todo o eu, meu Pai. Arranque toda a vanglória da nossa vida. Senhor, tem misericórdia da nossa casa. Tem misericórdia do nosso ser, da nossa alma. Tem misericórdia, meu Pai, das nossas vidas, meu Deus. Pois somos tão falhos. Estenda, Senhor, as tuas mãos maravilhosas. Que o Senhor guarde a nossa vida na oração. Que o Senhor guarde a nossa vida no temor à sua palavra. Que possamos crescer, meu Pai, mais espiritualmente. Que possamos amadurecer mais espiritualmente. Que possamos, meu Pai, cumprir a tua vontade, o seu querer. Cumprir, meu Pai, o teu propósito. Estenda, Senhor, as tuas mãos sobre a nossa vida. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Guarda, Senhor, o nosso lar. Guarda, Senhor, a nossa casa, Senhor. Repreendendo todo impedimento do nosso caminho. Repreendendo toda muralha, Senhor, da nossa frente, meu Deus. Ajuda a nós vivermos no centro da sua vontade. Ajuda a nós vivermos no centro do seu querer, meu Pai. Sustenta-nos com a tua unção. Abre os meus olhos espirituais para enxergar aquilo que os meus olhos não veem. Abre os meus olhos espirituais para enxergar o que os olhos naturais não enxergam. Meu Deus, faz uma obra em nossas vidas. Nós dependemos da tua presença. Nós dependemos do seu poder. Nós dependemos da sua graça. Nós dependemos da tua unção. Fortalece a minha vida espiritualmente, meu Pai. Fortalece os meus caminhos. Fortalece a minha vida. Fortalece a minha alma. Fortalece a vida deste irmão, desta irmã, meu Pai. Fortalece toda esta casa. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder, meu Pai. Que o Senhor possa visitar toda esta família. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, toda este lar. Que o Senhor possa visitar, Senhor, toda esta casa, meu Deus. Tenha misericórdia agora. Abre os olhos espirituais desta pessoa. Abre os olhos espirituais deste homem, desta família. Abre os olhos espirituais desta mulher. Meu Deus, que todo impedimento seja destruído. Que toda muralha seja derrubada, meu Pai. Que o Senhor venha operar em nossas vidas maravilhosamente. Que o Senhor nos faça, Pai, compreender a sua vontade. Que o Senhor nos faça compreender, meu Pai, o seu querer. Que o Senhor nos ensine, meu Pai, a viver a sua vontade. Segura, Senhor, em nossas mãos. Segura nas mãos deste querido ouvinte. Segura nas mãos desta pessoa que está orando conosco agora. Segura nas mãos deste jovem, desta moça, deste rapaz. Essa pessoa, meu Pai, que tem tantos desafios na vida. Mas acredita, meu Pai, que pode ser fortalecida pelo Senhor. Que pode ser renovada pelo Senhor. Que pode ser agraciada pelo Senhor. Segura, meu Pai, nas mãos desta pessoa. Segura nas mãos deste, nas mãos desta, meu Pai. Repreendendo toda e qualquer obra maligna. Repreendendo toda e qualquer obra do diabo. Repreendendo toda e qualquer obra de Satanás, meu Pai. Segura nas mãos desta irmã. Ajude este novo convertido que está orando conosco. Essa pessoa que começou a sua caminhada agora. Essa pessoa que começou a andar com Deus agora. Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, ajuda essa pessoa. Senhor, ajuda esta família, Senhor. Ajuda, Senhor, esta casa. Fortalece, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Fortalece esta casa, esta família, este casamento. Fortalece este lar, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, meu Pai. Sustenta esta pessoa. Ajuda, Senhor, a cada pessoa. Ajuda, Senhor, a cada irmão, a cada irmã. Ajuda, Senhor, esta família. Ajuda, Senhor, esta pessoa que está buscando. Senhor, que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor. Que o Senhor possa visitar, meu Deus, a cada casamento, a cada ministério. A vida espiritual, a vida sentimental. Senhor, que o Senhor possa visitar a todos, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fortifica a todos. Repreenda, meu Pai, todos os dados de Satanás. Repreenda, meu Pai, todos os dados do adversário contra esta pessoa. Repreenda, Senhor, toda inveja. Repreenda toda maldição, meu Pai. Toda maldição no caminho desta pessoa. Toda maldição na frente desta pessoa. Toda maldição, Pai, na estrada desta pessoa. Teu sangue tem poder. Livra, Senhor, de todo mal. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, os espíritos de doença. Os espíritos de enfermidade. Os espíritos de morte. Que esta pessoa possa ter um encontro com o Espírito Santo. E que a vida dela nunca mais seja a mesma. Contemplo o coração deste ouvinte. Nesta madrugada, contemplo o coração deste irmão, desta irmã. Contemplo o coração deste, desta, meu Pai. Que está, Senhor, de joelhos na Tua presença. Que está com o coração dobrado diante do Senhor. Que está neste momento, Pai, com o coração quebrantado diante da Sua face. Meu Deus, fala conosco, como o Senhor falou com Samuel. O Senhor o chamou. O Senhor o escolheu. O Senhor o elegeu. A Tua palavra nos fala, meu Pai. Que o Senhor levantou a Samuel como profeta de uma geração. Quando a Sua palavra estava escassa naqueles dias. Porque o Senhor não se comunicava com a casa do sacerdote Eli. Mas naqueles dias, o Senhor encontrou um jovem. Em que o Senhor disse, falou com ele. E ele lhe respondeu. E o Senhor, a partir daquele momento, se apoderou dele. Senhor, nós emprestamos o nosso ouvido. Senhor, nós doamos o nosso coração. Para o Senhor falar no mais íntimo da nossa alma. Nós entregamos o nosso ouvido. Para ouvir a Sua voz, meu Pai. Nós damos o nosso ouvido. Para que o Senhor possa falar conosco. Meu Deus, há um desejo dentro do nosso coração. Há um desejo dentro da nossa alma, meu Pai. E nós estamos convictos que o Senhor, nosso Deus, está nos ajudando. Que o Senhor, nosso Deus, está segurando em nossas mãos. O Senhor, nosso Deus, está nos ajudando nesta caminhada. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelos livramentos. Obrigado pela paz, meu Deus. Senhor, nós queremos sentir o Senhor. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos atender ao chamado do Senhor. Fala conosco, meu Pai. E nós nunca mais seremos os mesmos. Fala conosco, meu Pai. E a nossa vida vai mudar. Fala conosco, Senhor. E seremos completamente tocados pelo Teu poder. Assim como o Senhor falou com Samuel. E ele mesmo disse, fala, Senhor. Porque até o servo ouve. Os meus ouvidos estão atentos à Sua voz. O nosso coração está disposto a ouvir a Sua palavra. Pois está escrito. E busquei dentro dos homens alguém que estivesse na brecha. Alguém que estivesse tapando o muro. Senhor, eis-nos aqui. Nós não queremos estar distante da Tua presença. Nós não queremos estar longe do Teu propósito. Nós não queremos pecar contra o Teu Espírito. Nós não queremos entristecer ao Senhor, ó Pai. Mas vem nos abençoar com a Tua presença. Vem nos abençoar com a Sua graça. Vem nos abençoar com o Teu poder, meu Pai. Queremos ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Queremos ser renovados pela Tua presença. Queremos ser guiados pela Tua graça. Meu Deus, abra o nosso entendimento acerca da Tua palavra. Pois está escrito que o mundo passa. As coisas passam. As coisas mudam, meu Pai. Mas aquele que faz a Tua vontade, esse permanece para sempre. Meu Deus, eu quero permanecer para sempre. Eu quero permanecer nos Seus atros. Eu quero permanecer na Tua presença. Eu quero permanecer diante de Ti. Eu quero permanecer no altar do Senhor, meu Pai. Essa pessoa que está orando comigo. Que o diabo já investiu várias vezes para tocar no Seu ministério. O diabo já investiu várias vezes para calar a voz deste profeta. Para calar a voz desta profetisa. Para calar a voz deste homem, desta mulher de Deus. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso ânimo. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é tudo que nós temos. Meu Deus, não nos deixe tropeçar. Não nos deixe cair. Não nos deixe olhar para trás. Porque é um mundo jaz do maligno. Senhor, que o Senhor nos ajude a vencer, meu Pai. As perseguições. Que o Senhor nos ajude a vencer as calúnias. Que o Senhor nos ajude a vencer, meu Pai. O próprio. As oposições. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Nós não podemos nada, mas o Senhor pode tudo. Nós não sabemos nada, mas o Senhor é o Deus uniciente. Venha levantar-nos nesta madrugada. Vem nos erguer nesta madrugada. Vem nos encher com o Teu Espírito nesta madrugada. Vem nos revertir de um são nesta madrugada. Que o nosso coração se renove. Que a nossa mente se renove. Que o nosso espírito se renove. Que a nossa alma, Senhor, seja uma alma completamente cheia do Teu poder. Aviva, ó Senhor, a Tua obra. Abençoe, meu Deus, esta vida. Abençoe, meu Deus, este lar, esta família. Abençoe, meu Deus, esta pessoa que está orando conosco agora. O Senhor sabe tudo que esta pessoa precisa. Meu Deus, o Senhor conhece os dramas. O Senhor conhece as calúnias que esta pessoa tem enfrentado. O Senhor conhece, às vezes, meu Pai, as muralhas que tem sido colocadas por homens e colocadas por demônios. Para parar esta pessoa. Para fazer esta pessoa retroceder, parar, desanimar e até cair. Mas nós cremos na força do Espírito Santo. Nós cremos no ânimo que vem do Senhor. Nós cremos na coragem que vem do Teu Espírito. Nós cremos, meu Pai, na ousadia que recebemos quando nós oramos. Meu Pai, capacite as nossas vidas. Capacita-nos, ó Pai, porque a nossa vida é feita de ciclos. Ciclos vão abrir, ciclos vão fechar. Mas nós queremos permanecer como os montes de cião. Que não se abala, mas que permanece para sempre. Nós queremos permanecer de ciclos, ó Pai. Sim, Senhor, porque esta é a vida, mas firmes na presença do Senhor. Seja, meu Pai, andando ou chorando, firme na presença do Senhor. Seja com prosperidade ou até na falta de algo, mas na presença do Senhor. Seja recebendo ou até perdendo, mas que tudo seja para a glória do Teu nome. Vem fluir em nossas vidas, meu Pai. Vem fluir em nossas casas, meu Pai. Vem fluir em nossas famílias. Que o nosso coração não se entristeça. Que a nossa alma não se abata. Que o nosso espírito não desanimes. Que o nosso coração, meu Pai, seja cheio da presença do Senhor. Que a nossa alma seja cheia do poder do Teu Espírito. Meu Deus, honra este irmão, Pai, que é novo convertido. Aceitou ao Senhor agora. E a sua vida está passando por uma mudança tão grande, tão rápida, tão necessária. Que muitas vezes, essa pessoa está perdendo amigos. Essa pessoa está perdendo um ente querido. Essa pessoa está perdendo pessoas que ela ama. Essa pessoa está perdendo pessoas ao seu lado. Mas faz parte, meu Pai. Senhor, que o Senhor ajude este novo convertido. A não sentir saudades do Egito. A não se gabar com os prazeres de Babilônia. Mas ser um verdadeiro Daniel. Alguém que busca o Senhor pela manhã, pela tarde, pela noite. Alguém que busca o Senhor com toda a sua alma. Alguém que busca o Senhor de todo o seu coração. Alguém que seja sincero ao Senhor, meu Pai. Tem misericórdia. Abençoa os teus filhos. Que as portas do inferno não prevaleçam. Que os demônios possam ser repreendidos. Mas que a bênção do Senhor chegue dentro desta casa. Que o milagre do Senhor chegue nesta família. Que a prosperidade do Senhor abraça este lar. Esta oração da madrugada. É a oração do encontro com Deus. É a oração onde nós queremos crescer espiritualmente. É a oração, meu Pai. Aonde nós queremos ser mais íntimos de Deus. Porque sabemos, meu Pai. Que nem tudo que a terra aplaude, o céu concorda. E as vezes, meu Pai. Existem coisas que estão sendo aplaudidas na terra. Mas estão sendo rejeitados no céu. Nós não queremos ser rejeitados. Nós não queremos ser, meu Pai. Divorciados do Senhor. Porque nós somos a sua noiva. Nós somos a igreja do Senhor. Guarda, Senhor, os nossos passos. Guarda, Senhor, os nossos caminhos. Livra, Senhor, as nossas vidas. Que o Senhor guarde a nossa entrada. A nossa saída. Que o Senhor guarde o nosso coração. Pai, que o Senhor cuide de nós. Assim como a mãe que cuida dos seus filhos. Cuida de nós, meu Pai. Ainda mais, porque o Senhor sabe tudo que nós necessitamos. O Senhor cuida muito mais do que uma mãe. Porque a mãe foi o Senhor que criou. Por isso, Pai, continua ao nosso lado. Queremos ter fogo do Espírito Santo em nossas veias. Queremos ser avivados pela Tua Palavra. Queremos ter o temor. Porque a hora vem. O momento se aproxima. Em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Em que o Senhor vai levar aqueles, Pai. Que estiveram lavado as suas vértices no sangue do Cordeiro. Tome a minha vida. Tome a minha casa. Tome o meu esposo. Tome a minha família, meu Pai. E nos abençoe com toda sorte de bênção espiritual. Porque, meu Deus, a Tua Palavra diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Meu Deus, o Senhor sabe o que precisamos ser acrescentados. O que precisa ser tirado de nós. O que precisa ser conservado. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Abençoe cada ouvinte. Cada irmão que nessa madrugada orou comigo. Abençoe os seus passos. Seus caminhos e os seus projetos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos ouvintes. Queridos irmãos. Que a bênção de nosso Deus repouse sobre a sua vida. Você é um amado de Deus. Você é uma escolhida do Senhor. Pare um pouco para você ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos tão agitados. E não percebemos o que Deus quer falar conosco. Mas o Senhor, sim. Ele quer te ajudar. A Bíblia diz. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados para o seu decreto. Tudo está caminhando para que Deus cumpra todas as promessas na sua vida. Que Deus te abençoe. Ótima madrugada. E até às sete da manhã. Uma boa noite de sono. Que Deus te abençoe. E até às sete da manhã. E até às sete da manhã.